Eu desejo no mundo todo que estiver amigo meu. Eu tenho certeza que no mundo todo vai ter milhares de amigos meus. Eu sou o Jorge, aquele vendedor de planta medicinais, aquele segurança, aquela pessoa que sempre conversou com você todas as horas. No mundo todo, aonde que tiver amigo meu, e todas as pessoas do mundo todo são meus amigos, no meu coração. O meu YouTube, o que eu faço era para dar as boas normas a toda a nação. As boas normas a toda a nação, porque nós temos que irradiar uma corrente mundial, o amor. Jesus não pregava a religião, Jesus pregava o amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Neste mundo, até no dia de hoje, com o meu cabelo grisalho e branco, eu vi que nas dificuldades da vida é difícil a gente empregar o amor, porque a gente recebe mais ódio do que amor. Mas, aonde estiver meus amigos, um abraço a todos. Eu desejo um feliz Natal a todo o universo, a todo mundo. E que de hoje, pegue a nascer uma sementinha no coração de todos, o que Jesus pregava, não a religião, Jesus pregava o amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, não é dar tudo que não presta a casagem para o próximo, não. É procurar cada dia, ter tolerância com o amigo. Isso que é amar o próximo. Eu desejo para todo o universo, um feliz Natal, entrando um ano novo, que quem assistir esse vídeo, a vida dele vai ter melhoria. E é o que eu digo a você, se você acha que a vida está ruim, não está ruim. Deus escreveu o destino. Quando apertar para você, eu falo, Pai, muda o meu destino, meu Deus. Pai, muda o destino vossos de toda a terra, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém.